É que eu sou mais vela, ela é parte favela Menina mais linda, menina mais bela E se eu quero ver ela, vou lá numa dela Já tô com o combo e o verde pra ela Gabriela, Cinderela A remessa pro favela Gabriela, Cinderela A remessa pro favela Então vai, toma, 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 toma 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 É que eu sou mais vela, ela é parte favela Menina mais linda, menina mais bela E se eu quero ver ela, vou lá numa dela Já tô com o combo e o verde pra ela Gabriela, Cinderela A remessa pro favela Gabriela, Cinderela A remessa pro favela úha A remessa pro favela Adora O adora Jenner rebeldia бан Bru отправs representer ё Uh, 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 uh Obrigado.